Tô entendendo Ovo cotona Papa, vem aqui, ó Vem aqui Ovo cotona é esse Ovo cotona Olha, olha Olha, olha 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 Ovo cotona Eu vou nessa Ovo cotona Lá vai, amor Lá vai, amor Obrigada Aqui, aqui Aham Tá fechando Tá fechando Tá fechando A CIDADE NO BRASIL Vai, Enzo Eu não tava pegando Eu tava fazendo isso aí, só Então toma aqui O que que é isso daí? E o que que tem aí dentro? Chocolate e pizza Enzo, vem cá Vem cá, Enzo Vem cá, deixa eu falar um negócio pra você Olha aqui, presta atenção Se você não parar de bagunçar Você não vai levar nada Nada de Kinder Ovo Olha aqui pra mim Tá ouvindo? Não tô ouvindo O que? Não tô ouvindo Tá não, tá ouvindo não? Você tá surdo? Fala, agora Mas não tô ouvindo o que você tá falando Faz um balão aqui Por favor Faz um balão Faz um balão Por favor, gente E depois Por favor, faz um balão Faz um balão Assim Por favor Faz um balão O que que você foi fazer lá, Enzo? Foi pegar Foi puxar Foi puxar Pesar o que? Só assim Puxar aqui Vou juntar o alfim Listo E o que que é isso aí? Listo Chape, que é a cebola Não, não é não É alho É a cebola É cebola É a cebola É o que eu vou fazer lá É o que eu vou fazer lá